Fala aí galerinha, beleza? Meu nome é Baelito Assis, estou aqui do canal que tem meu próprio nome. A gente fala sobre cerveja arqueza, não, você já segue, já conhece, não vou ficar apresentando muito. O objetivo desse vídeo é que hoje a gente não vai falar de uma cerveja específica, como a gente geralmente tem o tema do canal, geralmente, mas nem se é, a gente fala outras coisas também. O objetivo aqui é de tratar de uma das etapas mais importantes no processo de fabricação cervejeira e que é muito negligenciada. E eu vou tentar explicar para vocês por que eu estou dizendo isso. Bom, contando rapidinho a minha história, alguns de vocês já conhecem, alguns de vocês já conhecem, eu sou um cervejeiro caseiro, faço cerveja há uns 3 anos, quase 3 anos, vou fazer 3 anos agora. Fui um autodidata, recentemente eu fiz um curso agora aqui do ICB, de avançar de tecnologia, então, mas até então eu nunca tinha feito o curso, eu aprendi lendo muito, pesquisando na internet, blogs, fóruns, discursões, canais do YouTube, que tinha alguns aqui do Brasil e de fora, basicamente conversando com os meus amigos também, alguns amigos que eu tinha antes de entrar no universo de cervejeira, eu tinha uns amigos que faziam cerveja, dois amigos praticamente que faziam cerveja, e a gente conversou um pouco, eu fui aprendendo alguma coisa. Resumidamente, tudo que eu aprendi, alguém me ensinou, e não me cobrou nada por isso. Então, quando eu comecei a fazer, eu quis meio que retribuir isso, eu quis registrar, aí eu bolei uns queiminhos do equipamento, fiz um vídeo, gravei para mostrar para os meus amigos como é que eu tinha feito o equipamento, que eu queria fazer um negócio pequeno, prático, não tivesse que fazer muita coisa, então eu bolei aquele sistema elétrico, aí o meu sistema elétrico que eu trabalho até hoje, que eu faço até hoje. Daí, eu sempre me interessei por fazer as próprias receitas, eu bebo cerveja especial desde 2001, 2002 mais ou menos. Muito antes de essa onda ter chegado assim, numa popularização como hoje, a gente já se interessava, na exposição, a gente já se interessava por cerveja artesanal, cervejas diferentes, especiais, a gente nem sabia de cerveja artesanal. Então, a gente teve algumas experiências com cerveja belga, com várias experiências com cerveja belga, foi as primeiras que eu tomei, inglesas, alemãs, e aí o mundo se abriu, né, um mundo que a gente não conhecia se revelou, e eu já tomei muito rótulo, muito estilo, foi assim que eu comecei a gostar de cerveja, e aí quando eu comecei a fazer cerveja, eu queria fazer cerveja daquelas como eu provava, né, eu não queria comprar receitas prontas, eu queria saber como fazer uma cerveja, então eu fui pesquisando tudo, como fazer uma cerveja, então imagina que as primeiras, como a de todo mundo, é uma merda, uma cerveja que você acha que é do caralho, mas passou o tempo que você vê que é uma merda, minhas práticas, minhas técnicas eram tudo rudimentares, tudo pouca experiência, enfim, eu estava aprendendo a andar, né, o tempo foi passando, por incrível que pareça, eu não sei porquê, talvez seja por esse meu rosto bonito, essa minha simpatia na tela, eu não sei porquê, mas esse canal tomou uma proporção muito maior do que eu esperava, e eu comecei a ter bastante contato no meio, eu recebo muitos comentários no canal, eu agradeço a participação de vocês, e como vocês perdem tempo de comentar, eu no mínimo tenho que perder o tempo para responder, então eu respondo 100% das questões que me fazem aqui no canal, 100%, se tiver mil perguntas, mil comentários, eu vou falar com mil pessoas, é o mínimo de respeito que eu quero dar para vocês, mas esse envolvimento todo, acabou me trazendo um outro lado, que foi aí o lado de parcerias, eu fui convidado, eu recebi uma ligação um tempo atrás, por uma pessoa, chamada Calil Charanec, se apresentando como sócio de uma fábrica de levedura nova, era uma startup, e ele estava querendo colocar essa cerveja no mercado, e tal, e como tomou conhecimento da minha pessoa, a gente conversou, e eu virei meio que o embaixador da Stileb nesse mercado, eu estava em um procento do grupo de WhatsApp, conhecia muita gente aqui em São Paulo, na região, aí fora do Brasil, então eu ajudei aí a divulgar a marca, e comecei a me interessar bastante pelo tema, fermentação, levedura, e você começa a perceber a dimensão que tem esse tema na cerveja, e como negligenciado ele é, eu estou falando de uma forma genérica, mas eu sei que muita gente que pode estar assistindo esse vídeo aqui, tem bastante experiência, só que nessa minha vida, vamos falar assim, de embaixador da Stileb, eu acabo tendo contato com um logista do Brasil inteiro, estou nos grupos de vários grupos de WhatsApp, então eu vejo, eu recebo textos, conversas, acompanho, não posso acompanhar e nem responder a todo mundo, mas eu acompanho um monte de discussão sobre o tema, e assim, com todo o respeito, é uma fábrica de horrores, é uma fábrica de horrores, vocês não tem ideia, do tanto de desconhecimento que tem, no meio, a respeito de fermentação, talvez a maioria do meu público, de vocês que nos acompanham aqui no canal, a maioria de vocês, tem uma experiência, e essas coisas que eu vou dizer, não se encaixam em vocês, mas como disse, como eu estava dizendo, eu tenho uma obrigação, eu me sinto uma obrigação hoje, de ajudar a evoluir, ajudar, o espírito que eu comecei lá atrás, era devolver tudo aquilo que eu aprendi, essa cultura ser vejeira, tem um lance bem bacana, que é você compartilhar conhecimento, e a gente está num estágio no nosso mercado, que as pessoas estão começando a entrar, aquela curiosidade, tem muita boa informação circulando por aí, mas tem muita coisa errada, muita desinformação, esse é um absurdo, de coisas, de práticas, de meios, de maneiras que as pessoas fazem, num processo tão importante, tão importante, então, o meu objetivo, nessa série de vídeos, que começo a conhecer hoje aqui, que é só uma introdução, dizer o que nós vamos falar, é tentar transmitir a vocês, o básico, um pouco mais do que o básico, sobre leveduras, e sobre fermentação, o que acontece lá dentro, para a gente ter a cerveja, o cervejeiro faz um moço, para a levedura fazer a cerveja, então, a gente faz unicamente o moço, quem faz a cerveja é a levedura, você tem que aprender, como controlá-las, como dominá-las, como escolhê-las, para você fazer a sua cerveja, boa, razoável pelo menos, se você não fizer nada, se você pegar uma fruta, uma fruta, deixar ela aqui na mesa, ela vai fermentar, se você deixar um leite ali, ele vai fermentar, se você deixar uma carne, ela vai fermentar, a gente fermenta, o mundo foi feito para fermentar, então, tudo fermenta, agora, você não vai beber o leite azedo, você quer um leite gostoso, então, se você fizer uma fermentação boa, você vai ter cerveja, mas vai ser uma cerveja bosta, os sumérios faziam cerveja, sabe-se lá, que sabor que tinha aquela merda, e a gente não pode voltar para a suméria, a gente tem que evoluir, então, nessa série que a gente vai começar, eu vou tentar fazer um capítulo, desde por semana, é bastante coisa, não sei quantos vão dar, três ou quatro capítulos, porque a gente quer dar um, uma visão geral, da coisa, nós vamos falar, da história da fermentação, rapidamente, só passar por cima disso aí, nós vamos falar da micologia, dos tipos de células, como é que elas são, que tipos tem, nós vamos falar das leveduras, basicamente, as zeio, as laggers, nós vamos falar também, da fermentação, que aí a parte, é interessante, nós vamos falar das, das fases, leg, a estacionária, a exponencial, a estacionária, e a fase, da morte, né, quando a levedura, começa a morrer, isso tem um comportamento, todas elas, tem esse mesmo comportamento, muda aí os tamanhos, das fases, e cada fase dessa, acontece uma coisa, que vai, transferir para a sua cerveja, uma característica, então, nós vamos falar sobre isso, e, no final, nós vamos falar um pouco, sobre os metabólicos, assim, os off flavors, o que que, você pode esperar, de uma fermentação, bem produzida, mal produzida, é, essa é a ideia, é, é, é importante, que vocês, não abandonem o conhecimento, não abandonem a pesquisa, e, deixem, de seguir, as chismas, tá, a internet, ela está carregada, de boas informações, carregada, de boas informações, vocês tem, bons sites, lá fora, quem fala inglês, quem domina bem o inglês, pode acompanhar um brulose da vida, tem várias ferramentas aí, tem muita coisa boa sendo produzida lá, e tem muita coisa boa produzida aqui, é que a gente tem o hábito, de não pesquisar muito, o whatsapp é mais fácil, então, é mais fácil o cara perguntar, ô, que temperatura que eu faço, para fermentar, uma, uma, uma vaso, diria, que dê, sabe, cheiro de banana, o cara não quer saber como é, o cara compra uma, uma receita pronta, faz de qualquer jeito, se não dá o resultado, ele não tem a menor ideia, por que que não deu o resultado, ao final dessa série, o meu objetivo seria, que você entendesse, como você chega, no resultado que você espera, através da fermentação, né, lógico que todas as fases são importantes, todas as fases são importantes, mas não há fase mais crítica, mais delicada, mais decisiva, para o processo cervejeiro, do que a fermentação, não tem uma fase mais decisiva, mais importante do processo cervejeiro, do que o processo fermentativo, na fabricação da cerveje, então, o objetivo final disso aqui, é que você tenha aprendido, conceitos, no mínimo, básicos, em alguns, um pouquinho mais avançados, ou pelo menos saiba, que exista tal coisa, que existe outra coisa, que isso aqui, é um precursor daquilo lá, se você quer ter esse aroma, você tem que ter feito algo antes, se você quer, combinar, você tem que fazer tal coisa, ou seja, mesmo que você não saiba fazer, você saiba onde procurar, você tenha referências, para você procurar, eu sei que tem uma coisa aí, que interfere, vou pesquisar, não fica muito, na vibe de, dos malucos aí, que inventam, umas histórias aí, que vai reinventar a roda, que não reinventa, esse conhecimento, que eu adquiri, peraí, entrou gente na sacana, voltamos, esse conhecimento, que eu venho adquirindo, ao longo do tempo, eu volto a dizer, é um conhecimento, básico, básico, não era nada sofisticado não, vocês vão ver que eu vou falar, aqui não é nada sofisticado, qualquer um pode entender, mas são conhecimentos, que às vezes, não estão ao alcance, de todo mundo, assim, tão facilmente, então, quando você participa, de um ou outro curso, de um ou outro workshop, uma outra palestra, você pega aqueles conceitos, depois você lê, então eu sei hoje, onde eu tenho que procurar, ou já sei mais ou menos, o que funciona, mas muito disso, do que eu aprendi, e do que eu quero explicar para vocês, vem dos workshops, que a gente promove lá, a gente vai nas lojas aí, e tal, são parceiras de negócio, aqui em São Paulo, principalmente, tem bastante loja, que faz aqui na região, na grande São Paulo, promove workshop, a gente vai lá, apresenta, faz um loteirão, explica várias coisas, e eu acompanhava o Calil, nesse negócio, e fui aprendendo, e hoje eu consigo, transmitir um pouco, eles são meus mentores, eu não sou um especialista, mas, eu devo muito, ao Aist Lab, e ao pessoal lá, o conhecimento, que a gente vai adquirindo, e eu quero transmitir isso a vocês, nós vamos falar, de leveduras Lager, vamos falar de leveduras Ale, e vamos falar de Wild, o que não dá para ver, é Wild, nós vamos falar tudo isso, essas aqui são as novas, embalagens da Estilado, já estão em produção, uma nova formulação, essa série, tem um envolvimento direto, com o pessoal lá, eles me dão o suporte técnico, que eu preciso, toda vez que eu preciso, que eu tenho alguma dúvida, que algum logista me pergunta, que algum companheiro não aceita pergunta, e eu não sei responder, eu recorro aos cientistas, aos pesquisadores lá, eles me dão os feedback, então, essas, essas cepas aqui, principalmente essas da nova formulação, são os responsáveis, pelo nosso conhecimento, e o que nós vamos tentar transmitir a vocês, eu gostaria de novo, de agradecer a Estilado, desejar um ano, muito bom para eles, uma nova formulação, buscando reduzir, lag time, que é uma das principais, reclamações, que a gente ouviu, dos nossos amigos cervejeiros, que nós vamos falar, aqui também, nessa série, o recado é esse, não deixe de acompanhar o canal, clica no sininho aí, que é para você receber as notificações, porque eu vou tentar, tá gente, eu não, isso aqui não é o meu trabalho, é um hobby, eu tenho um trabalho aí, no meu dia a dia, eu ganho a pão, que faz eu trazer o dinheirinho, para comprar o malt, os lucros, e as minhas gambiarra, e as leveduras, é óbvio, mentir aquele levedor, eu ganho, não pago, tem que ser honesto, então eu faço aqui, minhas horas vagas, agora é nove, dez horas da noite, eu estou gravando esse vídeo, eu tenho que publicar ele hoje aí, então, coisa não é, não é tão fácil de fazer, mas eu vou tentar, lançar um por semana, nas próximas quatro semanas, se eu não conseguir, no máximo, a cada quinze dias, ok? Obrigado pelo seu tempo, até agora, e espero que essa série, ele seja útil, e não deixe de acompanhar, e se você tiver aquele amigo iniciante, que está querendo fazer cerveja, que está começando agora, peça para ele acompanhar, é muito importante, é talvez a fase mais importante, do processo cervejeiro, a fermentação, ok? Obrigado, e até brevíssimo!